Galera, hoje nesse vídeo estou com o SEI 30 2011 e vou mostrar para vocês a instalação dessa multimídia aqui de 9 polegadas com o sistema Android nesse carro. Vou mostrar para vocês como desmontar, fazer ligação elétrica, ligação também dos comandos de volante. Vou logo em seguida no vídeo mostrar todos os detalhes para vocês da instalação dessa multimídia de 9 polegadas. Então galera, hoje estou com esse SEI 30 2011 e o cliente trouxe para fazer a instalação dessa multimídia aqui de 9 polegadas com o sistema Android. Vou mostrar para vocês toda a parte da instalação, desmontagem, ligação dos comandos de volante sem interface. Vou utilizar essa moldura aqui específica para 9 polegadas do SEI 30 e também essa multimídia aqui da 9 Pro versão quad-core. O link da multimídia e também da moldura eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo para quem quiser comprar e também lá nos comentários. Galera, sem mais delongas, vamos então desmontar essas molduras aqui para poder fazer a instalação. Temos aqui parafusos escondidos aqui na parte de cima. Tem dois parafusos aqui, avistas aqui, mais dois, mas na parte de cá. A gente vai ter quatro parafusos ao todo aqui para tirar essa gavetinha para depois soltar outro parafuso atrás e remover essa moldura original. Então vamos começar a desmontar. Mas antes de isso, quero abrir para você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever e deixar aqui o like. Galera, aqui tirados os parafusos aqui na parte de cima, a gente tem então acesso ao outro parafuso aqui na parte de trás. Retirado, agora a gente pode puxar a moldura em nossa direção. Se for mais joadinho, vamos auxiliar com uma espátula apropriada para desmontar o painel. Já desconectei aqui a parte do ar-condicionado. Agora sim, a gente pode desparafusar a multimídia lá no carro. Aqui, galera, vamos montar então essa nave Pro Quad Core nessa moldura. A gente pintou essa aqui com CarPlay e Android Auto nesse carro. Ele vem com chicotes aqui já, né? No caso, chicote padrão ISO, universal. O Hyundai i30 2011 vem com os padrões já, então vai ser só conectar. E os parafusos e aqui temos outros chicotes, no caso, os acessórios. Por exemplo, microfone, saída de áudio, entrada para a câmera frontal. Temos aqui também, galera, antena do GPS, que a gente vai sempre colar dessa maneira aqui, o nome GPS para cima, para ter um sinal eficiente aqui. Temos dois cabos USB, os cabos extensores, no caso, plugadas em multimídia, a gente colocar no porta-lua, por exemplo. E temos aqui também o microfone para dar uma qualidade melhor na hora das ligações. Vamos começar, então, a fazer a instalação lá no carro, né? Colocar os chicotes, tudinho aí certinho. Como eu disse para vocês, esse carro aqui já tem um padrão ISO. Câmera de ré também já tinha, estava lá em cima, o outro visor, eu já puxei até aqui embaixo. Então, já deixei quase pronta aqui. Vamos começar no chicote principal, padrão ISO, né? Onde fica as saídas e também abaixo da alimentação. Se a gente conectar aqui, já vai pegar a parte da alimentação e também a parte das saídas dianteiras e traseiras. Um detalhe aqui, galera. A gente pode conectar, vai ligar, mas sempre é bom observar aqui o pós-chave e o positivo direto. Se eu tivesse deixado ele na posição correta aqui, no jeito que veio o chicote, ele não ia salvar a memória. Por quê? Onde está o positivo direto ia bater em cima do vermelho e onde que é o pós-chave, que é o vermelho, que ia ser em cima do amarelo e ser invertido aqui. O que ia acontecer? Qual o sintoma ia dar? Não ia salvar a memória, toda vez ia resetar multimídia. O vermelho aqui, galera, tem que vir o pós-chave. A migratória vem pós-chave e o amarelo tem que ser positivo direto. Nesse caso do Hyundai, eu inverti ele aqui de posição. Os fios aqui, já está invertido aqui, então, em cima do negativo, está vindo, então, positivo direto. E do lado do negativo, estou pulando uma casinha, vai vir o pós-chave. E o outro fio que eu mudei também foi o fio lanterna. O fio lanterna desse carro vem logo embaixo do pós-chave. Eu já mudei também a posição dele. Se vocês não quiserem mudar aí, vocês vão ter problema em não assalvar a memória, né? Então, já feitos esses fios aí, a gente também tem os outros fios aqui que vem no chicote. Por exemplo, do comando de volante. O Q1 aqui, que vocês viram aí, tem o Q2 e o negativo aqui, sob o excelente do próprio chicote. Isso vai ser bem interessante porque na linha Hyundai, tanto do i30 e também do HB20, a gente tem que injetar negativo no fio preto aqui, nesse chicote verde aqui, para o comando de volante começar a dar retorno, começar a funcionar. Então, eu vou mostrar mais detalhes aqui para vocês, mais de pertinho aqui. Vou só abrir o chicote aqui, galera. Sim, vou descascar o fio aqui, porque eu não tenho o adaptador. Eu não acho interessante colocar um plugzinho lá dentro, né? Porque pode dar um mau contato. Os fios aqui do i30, então, galera, eu vou pegar aquele fio negativo do próprio chicote, eu vou amendar ele e vou injetar o fio negativo em cima do fio preto, esse chicote verde aqui. Nesse aí, ele vai me dar o retorno do comando de volante, né? Eu vou descascar aqui, vou amendar certinho, aí vocês vão ver aí o retorno que ele vai dar. Vou usar uma caneta de polaridade para vocês poderem ver. Então, eu vou ligar o negativo em cima, o negativo do próprio chicote do aparelho. No caso, no caso do rabicho aqui do Nave Pro, já vem um fio subscelente para fazer isso aqui mesmo, né? Ligado aqui o fio negativo. Agora sim, no fio verde, ele vai ter o retorno do comando de volante. Quando a gente apertar os comandos aqui, ele sempre vai dar um retorno, como vocês estão vendo aí. Mas só com esse fio negativo, no caso o preto, injetando o negativo em cima dele, porque senão não vai funcionar. Então, feito isso, a gente vai ligar o Q1 nesse fio verde. Tem o Q1, Q2 lá do chicote do próprio aparelho. A gente vai ligar, então, o Q1 nesse fio do comando de volante, né? Eu vou amendar também um pedacinho para os fios não ficarem curtos, né? Que fica muito para depois fazer o camamento do chicote. Eu quero tudo bem no padrão aqui, o chicote. Tem gente que vai criticar, mas, Rodrigo, você está estragando o chicote do carro. Galera, não estraga. Só descascar um pouquinho assim, soldar, isolar, não vai estragar. Você não está arrancando fora o chicote. Tem gente que vai preferir fazer um terminalzinho, injetar aí. Fica ao critério de vocês. Mas eu quero mostrar para vocês como eu estou fazendo o serviço aqui, como que liga. Temos aqui também esse fio rosa aqui do reverso. Pode vir escrito reverso ou back, né? No caso, que é o positivo da ré, para a multimídia identificar, então, que a ré foi engatada. Quando a gente engata a ré, vem positivo nesse fio. Então, a multimídia vai entrar em modo de câmera de ré. E o resto dos fios aqui. Temos também o remoto e o Q2 aqui, que a gente não vai utilizar. Vou soldar os fios aqui e isolar logo em seguida. Com os fios já isolados, agora sim, a gente vai fazer, então, o acabamento deste chicote. Nem vou testar, não. Vou logo isolar aqui, porque já fiz mais vezes e eu sei que vai funcionar. Então, a parte aqui da limitação 6 está ok. Também dos comandos de volante também está ok. Essas outras pontas aqui, galera, do Q2 e também do remoto. E vou isolar um pouquinho, para não ter problema de ele encostar em algum lugar e queimar, então, a minha multimídia. Então, vou começar a fazer o chicote, organizar bem as fiações aqui, para depois passar aquela espuma anti-ruído, para não ter problema de bater a som lá dentro do painel. Vamos, então, ajeitar tudinho o chicote aqui. Lembrando, novamente, que o link dessa multimídia, eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo, vocês vão ver dois links. Por quê? Para não ter taxa de importação. Um link é da multimídia, outro link, no caso, é da caixa dos acessórios. Por exemplo, não tem um GPS e também dos chicotes. Então, galera, já feita o chicote aqui, podemos ver que ficou bem caprichado. Vamos, então, prosseguir com o microfone Bluetooth. Eu vou colocar lá em cima no para-brisa. Ficou dessa maneira aqui. A fiação passei direitinho aqui na lateral, já está aqui embaixo, passando tudo certinho, até aqui na multimídia, a parte da fiação no microfone. Depois eu vou conectar ele no rabicho dos cabos auxiliares que vêm, saíram de áudio. Eu também vou utilizar um adaptador aqui de antena, para não cortar a fiação original. E também, por último, vou colocar também o antena do GPS. Com o nome GPS sempre para cima, eu vou colocar, vou colar com dupla face nessa parte do painel. Tem uma parte bem boa aí, bem retinha, onde eu consigo colar, então, essa antena do GPS, né? Sempre com o nome GPS para cima e não pode colar num local onde tem ferragem para cima. De preferência para a brisa, né? Aqui na parte da frente, o plástico, né? Não vai atrapalhar o sinal do meu GPS. Agora também, vou conectar, então, aquela parte do rabicho, onde tem as saídas auxiliares, saída de áudio, né? Vou conectar ele no meu entrada do microfone. Também vou logo fazer um acabamento no esticote aqui, para já finalizar o esticote. E, por último, depois, eu vou colocar, então, os extensores USB. Temos também o adaptador aqui da câmera de ré, né? Também vem um rabicho junto, né? A gente vai conectar, então, a câmera de ré, né? Que já estava instalada nesse carro. No caso, o cliente tem uma câmera simples e depois a gente vai fazer troca pela câmera HD. E os outros fios aqui, galera, a gente vai isolar tudinho. Depois passar uma espuma anti-ruído também. E eu estou finalizando, então, o isolamento dos chicotes aqui, para depois passar o cabo ou extensor USB. Agora sim, galera, os chicotes não estão praticamente todos feitos, né? Só falta o USB mesmo, né? Podemos ver que o acabamento ficou show de bola. Vamos jogar, então, os cabos, extensores USBs aqui. Se vocês quiserem passar ele lá no console até um lugar original, vocês podem também jogar na porta-luia, fica ao critério de vocês. Aqui, galera, eu vou montar a multimídia aqui na própria moldura. Também tem que passar a parte do comando de ar, as saídas de áreas aqui também, da parte de fusor, né? Tudinho eu tenho que passar para a moldura nova. Tudo parafusado bem fácil, não tem complicação nenhuma. E também não podemos esquecer das presilhas, né? Dessa moldura a gente vai remover para colocar na moldura nova. Ficou dessa maneira aí montada, como vocês estão vendo aí. Ficou bem bacana, né? Ela montada. Agora a gente vai poder montar tudinho lá no carro. São bastantes conectores, né? É bem joadinho de conectar, né? Fica uma posição bem ruim para conectar, confesso a vocês. Mas, com certo jeito, vamos conectar tudinho para poder fazer o teste dessa multimídia. Encaixou perfeitamente, como vocês estão vendo aí. Até para travada mesmo. E agora sim está finalizada a minha multimídia Nave Pro Quad-Core Inici 30 2011. Aqui, galera, temos aqui todas as configurações. Temos opções de temas. Temos também a parte do comando de volante. Já tinha iniciado a gravação. A gente vai escolher comando e depois apertar no volante, né? Um por um cada vez, né? Um de cada vez. Feito isso, né? A gente vai finalizar a gravação. Funcionou perfeitamente, como vocês estão vendo aí. Apenas com aquele um fio Q1. O negativo também precisa injetar. E o resto aqui, galera, está tudo ok. Já está funcionando a câmera de ré. Os comandos estão ok. Temos também o CarPlay e o Android Auto sem fio. Também vou lembrar para vocês, né? O link dessa multimídia, também do molduro, deixei lá embaixo na descrição do vídeo. E também, galera, para quem quiser conhecer mais sobre essa multimídia, também deixei o vídeo fixado lá em cima nos cards e também nos comentários o vídeo completo dessa multimídia Nave Pro Quad-Core. Se você gostou desse vídeo, peço para se inscrever no canal, deixar aqui like e também compartilhar com o seu amigo que tem 1,30. Gostou do vídeo, curta e também siga-nos para mais conteúdo como esse. E até o próximo vídeo.